Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com Alexandre Manuel, ele é economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nós estamos falando sobre o livro Economia de Maceió, Diagnóstico e Propostas para a Construção de uma Nova Realidade. No bloco anterior, Alexandre, a gente falava sobre o produto interno da cidade de Maceió que está nos níveis aí das outras cinco capitais aqui do Nordeste em que a gente está fazendo essa comparação. Teresina, João Pessoa, a própria cidade de Natal, enfim. Mas o mercado de trabalho termina refletindo essa realidade que a gente encontra no PIB ou a nossa qualificação e informalidade termina destoando em relação a essas outras capitais? Outra pergunta, Eliezer, quando a gente observa o crescimento econômico está em média com essas outras capitais. Agora, o interessante é que o rebatimento disso no mercado de trabalho não é alinhado com essas outras capitais. Em que sentido? A nossa taxa de informalidade é muito maior do que nessas outras capitais regionais. Ela caiu na última década, mas caiu bem menos, caiu de 48% para 40% do mercado de trabalho nosso informal, quando nas outras capitais a média é 24%, 23% de informalidade. A que se deve a isso? Qualificação, por exemplo? É algo que a gente precisa entender. Pode ser qualificação, pode ser a questão de a gente oferecer, a própria prefeitura não ter políticas de desenvolvimento local, não ter políticas voltadas à formalização, de incentivos. Pode ser um elemento nesse sentido? Pode ser, é algo que a gente precisa entender. A gente concentra muito, então? Pode ser também. Então, assim, o livro legalmente não consegue oferecer respostas para tudo. Mas deixa uma série de perguntas nesse sentido. Deixa uma série de perguntas. Deixa uma série de perguntas. Perfeito. Perfeito. É interessante. Eu confesso que eu acho uma pergunta, já ofereci essa pergunta para vários professores da nossa universidade aqui, para eles oferecerem aos seus alunos de mestrado, aos seus alunos de graduação, que não é bem a minha área, mercado de trabalho específica. Mas eu gostaria de obter mais respostas em relação, ou obter respostas em relação a esse nosso alto grau de informalidade em comparação aos nossos pares. Por que nós temos uma informalidade tão alta no nosso mercado de trabalho em relação a esses nossos pares? Observe que a taxa de ocupação, que a gente chama de taxa de desemprego, é parecida, mas só tem uma taxa de desemprego um pouquinho acima dessas outras capitais regionais. Agora, quando a gente observa a informalidade, ela é muito maior. O que é que acontece? O Estado de Alagoas, ele consegue desenvolver centros de excelência. Por exemplo, nós temos uma indústria canavieira que é pulsante. Nós temos uma cadeia de química e plástico que parece que ressurgiu. E parece que vai ser perene. Nós tivemos, inclusive, aí, é comum o Estado anunciar que novas unidades estão se instalando até por conta da duplicação da planta da Braskem e passa a ser a maior produtora de polímeros aqui da América Latina, a segunda ou a terceira maior do mundo. Isso tudo faz com que esse setor se fortaleça. Mas a gente não consegue, naquilo que é mais simples, naquilo que é mais cotidiano, ter a mesma eficiência. Por que, professor? Talvez falte, justamente, políticas mais coordenadas de incentivo realmente a essa parte do micro, pequeno, do médio, empresário, que seja, talvez, seja a grande geradora de informalidade. Eu confesso que eu também estou curioso para saber por que nós temos uma alta, uma tão maior taxa de informalidade em relação aos nossos pares. Essa é uma pergunta que o livro não responde, é apenas diagnóstico. A Copa do Mundo deve multiplicar essa informalidade? A gente deve ter uma invasão de produtos chineses. Eu não sei se os chineses virão para cá. Quem sabe a gente não abrigue aqui a seleção chinesa e a gente tenha uma boa parcela da população chinesa por aqui em nossos hotéis. Mas o fato é que há uma possibilidade, já que é uma situação destacada, não é uma coisa perene, não é algo que venha e permaneça, de que a gente tenha muita gente se preparando para a informalidade quando a gente poderia estar se preparando para algo que fosse... E aí a gente entra na questão do turismo, por exemplo. Qual é o peso do turismo nessa discussão econômica de Maceió? É, do ponto de vista de emprego formal, aí eu tenho essa estimativa de emprego formal, o turismo responde por, acredito, entre 6% e 8% dos nossos empregos formais. Então não é essa coisa tão espantosa que é apresentada, essa coisa de que, olha, nós vivemos de turismo. Não, não, de forma alguma. A senhora não vive de turismo? Não, isso aí, inclusive, é considerando o setor de alimentação, como empregador de turismo. Então a gente tem 6% ou 8%, com certeza, mas só no meio do turismo. Nem o turismo vai mudar a nossa realidade. Isso é um mito? Isso é um mito, não é? Assim, mas é importante que a gente se entiva, é uma atividade importante. Mas pode deixar de ser mito, não é? É, você lê o capítulo 3 do livro. Mas para isso a gente vai ter que transformar o turismo de fato, não só de direito, mas de fato, com ações, numa prioridade. Com certeza. É importante que a gente priorize, dê incentivos ao turismo, aumente a produtividade das atividades do mercado de trabalho ligado ao turismo. Seria um sonho que a gente pudesse trazer para cá, para a Copa do Mundo, uma seleção de grande vulto internacional, para que Maceió seja mostrada para o mundo. De repente, se viesse para cá uma Espanha, uma Inglaterra, uma Itália, sei lá, o mundo iria conhecer que Maceió existe. Maceió está no mapa e olhar todas as belezas naturais de Maceió. Agora, isso tudo é importante, mas isso tudo movimenta a economia e ajuda. Mas realmente, o turismo, para uma economia com grau de complexidade da capital alagoana, não é, deve ser entendido como uma saída complementar a tantas outras, mas é só mais uma saída para a melhoria de nossa renda. Acho que nenhuma capital, nenhuma cidade pode ter um único elemento, como sendo propulsor da sua economia. É, para uma economia com nível de complexidade da de Maceió, com certeza não. E não pode ser a própria prefeitura de Maceió, ou seja, o funcionalismo ainda tem um peso muito forte, por exemplo, na renda do próprio comércio? Com certeza. O serviço público aqui, municipal, estadual e federal, na nossa capital, é parte importante. Talvez é o primeiro ou segundo mais importante ao longo dos anos. Ele está disputando com as transferências pessoais, por exemplo, das ações sociais do governo federal? É, em termos de mercado de trabalho, ele disputa com alguns outros setores. Quer dizer, Bolsa Família, pensão, aposentadoria, benefícios, essas coisas estão tendo um peso muito grande. Em termos de renda, com certeza, a transferência direta aos indivíduos, Bolsa Família, Previdência Rural, é um componente muito importante da nossa economia. Agora, isso não é nenhum demérito para uma economia pobre, como a de Maceió, e considerando que a gente vive no sistema federativo. Então, por definição, o sistema federativo tem que trazer esse grau de equidade para que a federação possa viver da maneira harmônica. No entanto, o que a gente precisa, para além dessas transferências, vamos dizer assim, assistencialistas, a gente precisa que, no caso da capital alagoana, que o poder público municipal seja, assuma realmente esse papel, um papel melhor na execução, no monitoramento e na captação das suas transferências, que a gente precisa aumentar essas transferências produtivas para a capital alagoana. A gente recebe muito, apesar de Maceió ser uma cidade bastante dependente das transferências governamentais, quando a gente compara com essas outras capitais, Maceió, sistematicamente, recebe muito poucas transferências produtivas, essas transferências que vão atender aos serviços básicos, que vão atender até mesmo a parte de infraestrutura, construções, edificações, pavimentações. Ou seja, polos de excelências, de serviços de excelência, poderia ser o caso, a medicina propicia isso, um núcleo destacado de algo que fosse muito importante na medicina, um núcleo destacado da própria economia como um todo. Isso pode ajudar, o livro ajuda, nesse caso, a dar um direcionamento diferenciado na administração. É um livro que fala sobre Maceió, mas termina sendo um modelo também para ser aplicado em qualquer outra situação, do ponto de vista conceitual, em qualquer outro município? Não, em qualquer outro município não, porque ele realmente focou nos problemas da capital alagoana em comparação a essas outras capitais. Eventualmente, quando você compara... Eventualmente, você pode utilizar várias das coisas de Maceió para essas outras capitais regionais. Porque, é claro, se eu estou comparando elas com Maceió e elas têm problemas parecidos, muitas das coisas que se propõem para Maceió também serviriam para essas outras capitais. E, é claro, como se diagnosticou Maceió em relação a essas outras capitais, naturalmente, a gente também estava diagnosticando, em muitos casos, essas outras capitais. Então, eu poderia dizer que parte do que está aí diagnosticado e proposto serve para essas seis capitais regionais, essas que a gente está colocando aqui. Mas, para estender para as outras, eu teria mais cuidado em... Agora, Alexandre, onde é que a gente encontra o livro, afinal? A gente pode encontrar ele na livraria da Edufal, ou lá na livraria do IPEA, lá em Brasília. Para o ouvinte, para o nosso telespectador, pode entrar em contato com livraria.gov.br, mandar um e-mail solicitando o livro, Economia de Maceió, Diagnóstico e Propostas para a Construção da Nova Realidade, ele vai dar todas as diretrizes de como adquirir o livro, ou entrar em contato diretamente com a Edufal, no telefone 3214-1111, e solicitar um livro, ou reservar um livro. Isso é sempre muito importante. Há uma tendência, ou pelo menos uma vontade, de que esses temas possam ser um pouco mais adiante, pormenorizados, outras investigações um pouco mais aprofundadas sobre o que aqui foi levantado? Há sim, há essa possibilidade. Inclusive, eu acho que tem o livro, assim, que, na verdade, ele sistematiza ideias para um debate, para a gente parar com aquela discussão do eu acho, do eu acredito, para a gente começar a fazer uma discussão em cima de uma realidade fática. É um ponto de partida. É um ponto de partida. É um ponto de partida. É um livro propositivo, que isso é muito bom. Não só identificar, mas propor. Propor, porque, assim, quando você propõe a partir de alguma realidade fática, que é uma realidade que foi ali aferida, aí sim, a partir dali você pode contrapor, você pode discordar, mas a partir de um ponto de partida, de nenhuma coisa fática também, aí ninguém é o dono da verdade. Muito bem. Muito obrigado, Vé Alexandre. Eu que agradeço, Elias. Muito obrigado. Obrigado a todos também que nos acompanharam. Ponto final aqui no Pauta Especial. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto